Botei um cinto no sertão de Piridiba Caxeira, como diz no Ceará Cebola, coentro, anto, vejão de corda Vinte e pouco na engorda, até um gato no quarto Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho, veio a terra sem mear Agora veja, tu faz a safadeza Começou a maravilha, todo bicho vem pra cá Não plantou capinguiné, pra boi a panahaba Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu que a xinguelei Sua rana só fez perversidade E o guardão foi pra cidade Virou a minha sacueco Aquela raposa, aqugot na raposa Só que vi na maridade E faça caridade Se firme, tem no pé Sago e trepado no pé da goiabeira Tem teto, sabe goi da macaxeira E tem teto, amanduá Minhas alinhas já não ficam mais paradas E o galo de madrugada tem medo de cantar Não plantou capim de nebra, põe a panahaba Eu tô entrado no diabo, eu tô retado com você Amendo tudo e fica aí parado com cara de viado Que eu, que eu xinguelei Não plantou capim de nebra, põe a panahaba Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você Amendo tudo e fica aí parado com cara de viado Que eu, que eu xinguelei